Oi Brasil, adivinha com quem eu estou pra mandar um bom dia pra vocês? Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Não, não, ele está saindo, ele está saindo! Até o fim desta competência, todas as latinas bailarão samba. É uma promessa que eu faço para os latinos e brasileiros. Reggação! Oh, reggação, mas você tem que me ensinar reggação. Eu quero me ensinar. Eu quero me ensinar. Eu quero me ensinar. Eu quero me ensinar. Tchau, tchau. Eu estou prontíssima para a entrevista do UCAPS, mas infelizmente ela foi cancelada por hoje por causa que a gente vai ter o parade. Então só para vocês saberem, 20 meninas foram convidadas para acompanhar a Harnas, que é a Miss Universo, no parade hoje, que vai ser meio que parecido com uma coisa de Mardi Gras. E aí então, só para vocês não ficarem preocupados, a gente não vai usar, pelo menos a maioria das meninas não vão estar usando o traje típico completo, porque os trajes são muito pesados e a gente vai caminhar por mais de uma hora. Então vocês hoje vão conhecer o meu macacão e a peça da cabeça. Mas a cauda da sereia e a concha que vai por trás vai ficar para o dia 11 de janeiro. Olha a roupa. Eu não posso. Eu posso. É a roupa. Posso? Claro. O que? Isso é tão legal. Oh, meu Deus. Olha a roupa. Você precisa ser cuidado com isso. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Ok, então. Come aqui. No, não. Ok. Isso. Como assim? M finda não mudar. Ok. 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 Então, vocês. Isso não é minha... Oh, eu preciso tinta-feira um pouco. uh-huh but this is not my entire costume this is just part of it let me put on the head properly let's give her some time thank you we have our Miss USA good how's everybody doing it's namaste Nepal okay okay so my costume is I am you can't tell right now because I don't have my my boots are a mermaid tail so the lower half I'm a fish of a mermaid and the upper half I'm a saint the mermaid is part of indigenous folklore from the Amazonian forest in Brazil the upper part which is a saint called Iemanja is honoring our immigration from Africa because Brazil is made out of a lot of immigration and up here we have a pearl and the pearl is to represent the wealth of Brazil's marine biodiversity and then you guys are gonna see a gigantic shell come out we love it thank you thank you how do you say bye Nepal bye it's so Mia we are in the exams of Miss Universo how did you feel? very very happy I was talking to another person that finally I feel like I am in Miss Universo because when we were reading the documents for me it was like a great dream but now it remains real and I am very excited I am very happy I am not able to see the scenario of Miss Universo but they have already a little idea of how it will be tell me what we can expect from this scenario I think it will be a great show it has a live band band so this is really cool that the music is live and I don't know if she can say this but it will have the jazz music that is perfect for New Orleans that is perfect for New Orleans and have already started the dances to dance? very little bit, very little bit, I think it is better to say that no hi hello Olha, eu tô bem feliz hoje Porque finalmente eu vou experimentar O Gumball Que aparentemente é um prato Super típico aqui em Nova Orleans E o Gumball de hoje é com Salsicha e frango Então depois eu experimento e digo pra vocês O que eu achei Boa tarde, Brasil Boa tarde, Brasil Gente, essa é a mesa da Unidade Só dizendo Bom dia, bom dia, Brasil A gente tá terminando O nosso café da manhã Oi, desculpa Diga oi, Brasil A gente tá terminando o café da manhã Vamos pegar o ônibus agora Pra ir pro centro de convenções Pra gente treinar mais E ensaiar um pouco mais Hoje a gente tem oito Gente, meu cabelo tá muito engraçado Ele não tá querendo ficar Ele tá super cheio Eu consegui fazer muito volume Mas ele agora ficou um pouquinho rebelde Temos hoje umas oito horas de ensaio E no final do dia Eu vou ter a minha Up close Minha entrevista Então me desejem boa sorte E vejo vocês daqui a pouquinho Ah, então como a gente vai ensaiar E tem que sentar muito no chão Eu tô com um look Super confortável Daqui a pouco eu vou trocar pro tênis Já várias meninas estão usando tênis Hoje é esse o look Depois a gente vai postar fotos Bom dia pra todo mundo Tchau Bom dia pra todo mundo Vamos lá pra todo mundo Vamos lá pra todo mundo Long dia Long dia, mas vai ser maravilhoso Bom dia pra todo mundo Bom dia pra todo mundo Eu sou com o Bahrein E agora Nós temos Repetição Durante 8 horas E eu quero Sois todo mundo Sois uma boa jornada Beijo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Nós estamos no caminho para o treinamento E vamos fazer isso por... Ah, então E vamos fazer isso por 8 horas E no final do dia Há uma entrevista E eu quero desejar Todos um bom dia 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 Bom dia